O pessoal, tudo bem? Olha só onde nós estamos hoje Hoje um vídeo especial aqui na Suíça, querido Nós vamos conhecer a casa dos transportes aqui O que é isso? É onde eu venho às vezes com meus filhos aqui Pra gente brincar Importante esse tempo, então vai ter minha esposa, tem meus filhos no vídeo E eu quero mostrar pra você até onde dá, né? Porque às vezes o Suíço fica assim, ó, não filma isso não Não pode filmar aqui, tem essas coisas aqui também Mas até onde eu consegui E nós vamos poder ver tudo isso de perto, os trens e tudo, tá? Vamos junto lá? Vai ser muito legal Deixa o seu joinha aqui, deixa o seu like, deixa o seu comentário aí Aonde você mais gosta de passear com a tua família, não é? O nosso lugar preferido é esse aqui Porque é barato e tem muita coisa pra fazer Vídeo mais chato, viu? Quem quer saber se eu gosto de Suíça? O negócio é o seguinte Tá rolando um sorteio aí muito legal de sacos E esse sorteio aí, quem vai ganhar sou eu Não quero nem saber, hein? Dessa vez eu que vou ganhar Porque um monte de gente já ganhou Mas dessa vez quem vai ganhar sou eu Não gosto desse canal, não gosto desse professor Eu não gosto de nada Mas de sacos eu gosto, hein? E esse sacos agora vai ser meu Eu quero nem saber, hein? É isso aí, hein? Estude comigo, landersacs.com E vamos lá Nesse dia tão especial, carido Família toda aí, ó Tá eu, minha esposa Daniela Do lado a sogra, a sogra Abraçado com ela Abraçado com ela, Natan Elias O negócio é bom, querido Até a sogra vai que não estraga o negócio Até a sogra Professor, qual o nome da sogra? Fih, sogra não tem nome não Sogra é sogra, sogra Brincadeira, essa aqui É a Tereza, queridos Olha ela aí, ó Olha a sogrinha Então pra nós visitar isso daqui Custa 32 francos, pessoal 32 francos Pra nós, pra essa realidade aqui É muito barato É como uma visita no McDonald's Um menu no McDonald's, entendeu? Mas vai ficar o dia todo aqui Então é muito bacana Vamos junto Bilhete faturado Suíços mais ricos Você entra no parque, querido São 20 mil metros quadrados Mais de 3 mil objetos Você contou, professor? Não, tá inscrito isso no site deles E você já dá de cara, querido Com esse DC-3 aí Olha que coisa linda E pra que, pra criança? Entrar dentro, gente Você subia no pé de banana, né? Não é assim? De goiaba Molecada sobe no avião Pra brincar aqui, gente Olha aí, ó Que avião é esse aí, querido? Um Coronado 990 Lá dos Estados Unidos, né? Um dos aviões mais rápidos Passageiros do mundo, querido A história foi esse aí Pra molecada entrar dentro, queridos O meu lugar aí preferido é esse, queridos Onde ficam que os Fórmula 1 E é aqui que... E o bicho pega, querido É aqui que nós vamos entrar aqui Olha que coisa mais linda isso, gente Coisa mais linda, gente Vamos lá Olha só que coisa lindíssima esse carro Que temporada é esse carro aí? Você sabe? Você sabe dizer que temporada Que é esse carro aqui? Escreve aí nos comentários Deixa aí pra nós Olha que coisa linda Oi, gente Tudo bem? Esse daqui é o meu lugar favorito E o meu também Pessoal, olha só A gente não tem muita noção Às vezes pela televisão Como esse carro é grande, cara Vai contando os passos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 São 7 passos Olha isso Carro é grande, pneu é grande Daí Eu tenho um trator Que o pneu é grande também Daí Daí Agora o cinegrafista Elias Que ele também queria mostrar, né Elias Então a mesma coisa Esse aqui é um carro Sei lá de que temporada De carro que é esse aqui Quem conhece esse carro aqui Escreve Porque esse aqui Eu não sei o carro Que é esse aqui não Começando de Fórmula 1 não Não é Diferente, né Que fórmula é essa aqui Deve estar escrito aqui atrás Porque ele tem todas as novas Ah, está aí mesmo Aqui os detalhes todos Aqui vamos ver, ó Technische datate Que que é isso Né, dados técnicos Yari, é o ano 2010 Motor é motor em toda limba Ferrari V8, meu amigo Nesse carro Midensgeschwichter Que que é isso aqui A média do peso 620 quilos o carro Mas não tem a temporada aqui não, gente Fahrer é piloto Sebastian Baum Que temporada que o Sebastian Baum foi, hein Deixa aí nos comentários Bom, mas é então É isso aí, gente Vamos lá, vamos lá É muito apertado isso aqui, gente Alguém já viu isso aqui de perto, já? Cara, não é todo mundo que cabe aqui dentro não, viu Eu não sei se eu caberia aqui dentro não Caiberia 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 Ai, querido Eu não sei você, viu Mas eu fico doido até hoje, gente Olha que coisa tremenda, né Você pertinho de um carro desse Ele é bom demais, gente Olha a roda desse carro, gente O aro Tudo Que coisa linda, né Olha o trabalhado disso, gente É bonito demais, queridos Parece o trabalhado das minhas boquilhas ali, gente Olha que coisa linda Coisa linda Olha que doido, gente Aí tem que cair, né Desperta top Eu quero assim hoje mesmo, pra ir pro serviço Imagina, gente Se você tem medo agora Essa mesicleta de hoje Imagina onde Olha esse carro, gente Que carro que você pegaria, gente Pra dar um rolê aí Final de semana Pô, a sogra no banco de trás Olha aí, ó 6 milhões de dólares Um Rolls Royce Esse aí Motor V12 Motor V12, gente Imagina isso, hein A gasolina, hein O preço que tá, hein Motor V12 Um Rolls Royce desse aí Ou você pegaria um Tesla, né 69 mil dólares Mais ou menos O preço desse carro, né Hoje 69 mil dólares Ou 6 milhões de dólares Com o carro que você ia Dar uma volta aí Escreve aí Deixa no comentário Ah, é lógico Aí dá aquela fominha, né, gente Que é o refeitório deles, pessoal Comida você pega lá Tudo muito barato Pro preço da subiça aqui Então é assim Realmente um passeio muito legal Pra criançada, gente Aí a sogra Olha aí Ela olhando O que eu vou comer Seu Natan Olha o nosso pratinho aí, gente Um macarrãozinho ali Um frango E esse troço aí, querido O que é isso, gente? Quem conhece isso aí? Quem sabe o que é isso aí, gente? Quem sabe o que é isso aí? Parece uma cebola, né, gente? Deixa nos comentários aí Eu não sei o nome disso não, gente Não sei não, hein Gente, como é? Eu e a minha mulher aqui Tá quase tendo uma crise de casamento aqui E ela fala que tem no Brasil Eu falo que não tem no Brasil Essa coisa aqui, ó Dá licença, amor Deixa nos comentários aí, tá? Porque tem gosto de erva doce, entendeu? Parece uma cebola Mas tem gosto de erva doce, ó Entendeu? Meteram um queijo aqui pra disfarçar Mas... Bom... Raiz de fungo Raiz de fungo Sei lá Fundo Não existe isso no Brasil, não Então... Tamo almoçando aqui, gente Almoço de pobre mesmo 17 francos você paga isso aqui E você não paga 17 francos em coisa nenhuma mais Aqui na Suíça, não, tá? Mas tá muito gostoso Tá muito bem feito Principalmente, ó Meu suí tá gostando muito aqui É que nem uma linguiça, ó Muito gostoso o que eles estão comendo ali, né? Muito melhor Muito bom Então é isso aí Vamos lá Vamos comer aqui Deixa nos comentários aí, tá? O que você acha que é esse negócio? Tem gosto de erva doce Sabe quando toma coisa de erva doce? Não tem isso aqui no Brasil, não Tem não Tem não Não tem isso no Brasil, não tem Hum, não sabe o que é comida Não sabe Essas comidas da Europa de fresco aí Eu como arroz e feijão Arroz e feijão, come arroz e feijão Hum, o que é o negócio? Não sabe, não sabe Bobeira, viu? Falta pro xixi, né? É, falta pro xixi Muito importante também Ô, alegria, não é? Que gostoso ver assim meu filho, né? O Elias, o Natan Todo mundo feliz Querido, aqui eles têm muitas atrações Sabe? É dentro Lugares fechados Ambiente aberto Olha só esse trenzinho, queridos Que coisa mais linda isso aqui E uma coisa muito importante Mais uma vez eu digo É acessível É acessível Quem quiser vir aqui Não é morando na Suíça Sabe? Pra quem mora na Suíça E ganha em Franco Suíço É barato Sabe? As atrações são enormes E a criançada adora A criançada adora Gente, aqui você está vendo o que? O Coronado, né? Esse avião, queridos O avião americano Como eu disse Foi considerado um dos aviões mais rápidos do mundo E fica lá Nós vamos entrar nele, queridos Primeiro, o DC-3 Esse é um DC-3 Sabe? Então, muito bacana Não era um avião de passageiro Mais modesto da época, não é? Criançada Fica doida, gente Olha que bonito o interior desse avião Não é? Pra época, não é? Você vê aí as poltronas Mas o que impressiona mesmo É, sem dúvida O Conver 990, sabe? Que nós vamos ver agora, queridos Todo mundo Olha aí Até minha esposa, a Daniela Todo mundo fica bobo, né? Ah, que legal, que legal, né? Olha aí, que bacana, gente Então, esse Conver 990, queridos É feito pela mesma fabricante Que fabricava o quê? O F-16, né? Um avião muito rápido, queridos Um avião pra época Muito potente Ele cruzava, querido Toda a costa dos Estados Unidos Em 40 minutos Os pequenos ficam doidos Né? E os grandes também Porque você pode entrar nas aeronaves todas aqui E olhar tudo, gente E pra quem gosta disso Fica doido Olha só que legal Olha o interior dessa aeronave, gente O que impressiona Nesse tipo de avião aqui Você vê que ele é feito 3-2, né? Hoje em dia é tudo 3-3, não é? Avião aí da Azul, da Gol, não é? Interno Esse era 3-2 Por quê? A largura Das poltronas dessa aeronave, gente Mesmo aí, ó Essa é uma classe normal aí Terceira classe aí Econômica, não é? Não é? Olha só Aqui nós temos a executiva A poltrona mais larga ainda, queridos Mas aqui tá mais larga Que a poltrona da minha casa, caramba Olha só a largura desse negócio, gente Então assim O avião não é muito Pra época aí Vamos dizer Luxuoso, né? Ô, do Cineal Avião aqui, ó Você acha que eu ia voar Num avião velho desse? Você é louco, rapaz? Olha isso aqui, ó Cai nos pedaços Essa porcaria aí Mas nunca que eu ia voar Num negócio desse Você é louco Você é louco Ah, polo Nada a ver, rapaz Olha a cabine desse trem Não pode entrar, né? Aí é demais também, né? Criançada apertando Esses botão tudo Arrancando Levando no bolso pra casa Não é, gente? Daí não tem jeito, né? Assim como os banheiros, ó Tiveram que colocar O que é? Um vidro aí, gente Porque teve um dia Que o cara falou Ó, o cara deu uma cagada Nesse banheiro, gente Você acredita isso? Professor, verdade, querido Meteram um vidro aí Porque tem gente esquisita Em todo lugar Olha o espaço Da primeira classe, gente Tipo de um lounge ali, né? Precisava ficar ali Na época, gente Tem cinzeiro, gente Cinzeiro No avião inteiro Imagina se você podia fumar Dentro do avião, gente Olha ali, ó Cinzeiro Outro banheirinho aí Esse aí eu creio Que deve ser só pro pessoal ali Que trabalhava ali Porque tem uma pia enorme ali, né? Não sei O que você acha? Esse é um banheiro diferenciado, né? Ou é o banheiro do Zico, esse aí? Olha o tamanho do banheiro dentro do avião Olha isso aí Que coisa linda, né? A galley Olha a cafeteira do povo ali, gente Um expressinho ali na hora Povo rico Dando a sua viajada Que beleza, hein? Coronado, gente Cento e quarenta e nove passageiros Esse aí Foi um avião dos aviões, hein? Aí saindo dele, querido A criançada já tá de cara Com videogame aqui, ó Né? Como é que fala? Realidade, né? Virtual Topíssimo, cara Olha só E o Natan não quer sair daí nunca mais na vida E o Elias só ali Meu filho, é minha vez É minha vez É minha vez Só por Deus, gente Topíssimo, hein? Olha só Tinha algo assim da sua época, gente Era no Atari Era no Atari Gente, olha a Coca-Cola que tem na Suíça Que diferença Que é muito ruim Outro sucesso aqui, querido Olha a coisa mais simples, né? Mais pra criançada, gente Que quer um barco pra criançada brincar, gente Fingir ali, ó Muito top, gente Muito top mesmo Meus filhos Ficam doidos com esse barquinho aí, ó E brinca, querido, né? Porque ele é enorme Eu não sei se dá pra perceber isso pelo vídeo Mas é grande, né? Porque era um barco real Que tiraram de lá E colocaram aí pra criançada brincar, gente Olha o piso Os detalhes, querido Tá? Natan, se diverte aí, gente O pessoal não quer ir embora mais Não quer ir embora Não quer ir embora Porque é top demais, gente Eu me sinto uma criança ali junto com eles Muito legal Esse aqui é um ônibus, né? Totalmente automatizado Na Suíça ele já começou a operar já Então não tem, né? O motorista Não tem cobrador Não tem nada O pessoal Entrou Andou O que vocês acharam, pessoal? Bonito? Parece que não tem frente, né? Não tem trás Parece que esses carros japonês, né? Você não sabe onde é a frente Onde é atrás do negócio Poxa vida Olha que coisa mais linda, gente Brincando ali, ó Rapaz do céu É a cara no chão, pessoal Cara, desse tamanho aí Andando dessa coisinha aí Cor mais idiota, viu? Por isso que esse mundo tá perdido mesmo, viu? Em vez de fazer uma coisa aí Innecessária Fica aí andando com criança aí, ó Coisa mais idiota, viu? Mas eu vou te falar Esse mundo tá perdido mesmo, viu? Eu acho que uma das partes Que as crianças mais gostam, querido É essa parte de ar, né? Então, aviões Espaço E, sabe? E é engraçado o quê? Que você vai ver aí Tem muitos detalhes E os aviões E nós vamos ver Ali tem o brinquedo do espaço Mas sabe o que eles mais gostam de brincar, queridos? É a coisa básica Um escorregador Meus filhos não querem sair da onde? Do escorregador Olha aí o danado aí, ó Esse é o Elias E é isso aqui, ó Pra tirar eles daí, gente Sabe? Que é o que? A simplicidade da vida, não é? A simplicidade da vida Queridos Se deixar Eles sobem nesse negócio 200 vezes Chega em casa Não consegue mais nem andar mais de cansado Olha que lindo Que coisa mais linda, gente Esses aviões São aviões reais, queridos Presos no teto Lindíssimos E dá-lhe o escorregador E dá-lhe o escorregador Olha a felicidade, gente Não pode ir adulto, tá? Professor, como é que você sabe? Porque eu tentei, porque eu tentei O fiscal já fala Ô, brasileiro, né? Brasileiro É, só pode ser Brasileiro, brasileiro Para Para, para, para E na área espacial, queridos Tem um brinquedo muito doido Esse eu não fui e não deixei meus filhos ir Senão vai voar chucrudes pra todo lado Você iria? Hum, quanta bobeira, viu? Esse monte de coisa E pra que isso? Coisa mais idiota isso aí, viu? Não precisa de nada disso aí, não Olha aí, queridos Lembra quando eu falei da simplicidade? Olha a alegria dos filhos dando comida pra pardal, gente É, professor, pardal? É, gente Pardal Pardal é da Europa É que ele foi levado pro Brasil Aonde? Portugal, né? Você sabe isso aí Em 1906 Não se fala em 1906 Por aí, o prefeito do Rio de Janeiro Levou os pardais aí pro Brasil Pra controlar o que? Os insetos, né? Mas aí deu tudo errado Porque ele não era nativo Não ficou nas matas Aí acabou ficando aí dentro das casas mesmo Beral de casa E aí não rolou Mas é daqui Olha o pardalzinho Oh, do Cineio Não é que tem pardal lá também? Pardal lá Não gosta de pardal não Não gosta de nada Eu só gosto do Pedro Oh, Pedro Beleza, Pedro? Olha o Pedro aí Que legal, hein? Olha o Pedro aí na foto Olha o pai do Pedro Ganhou Ganhou o quê? Ganhou a correia lá Ele, outro lá também ganhou Todo mundo ganha as coisas, pô Eu vou ganhar o sax dessa vez Não quero nem saber, hein? Dessa vez sou eu que vou ganhar o sax Pedro, um abraço, hein, Pedro? Você tá muito bonito aí, Pedro Essa porta, hein, Pedro? Isso aí Eu não gosto de ninguém Mas eu gosto de criança E eu gosto de sax também Sax eu gosto É isso aí Já pro final do dia, queridos A gente sempre reserva tempo Pra ir no IMAX Queridos, o IMAX é um negócio Olha 25 metros de largura a tela 19 metros de altura, gente É uma tela assim gigantesca Eu me lembro quando o 007 lançou o filme E veio lançar aqui, queridos Foi muito legal, sabe? 3D Então assim, é muito top mesmo Você reservar um tempo Pra finalizar o seu dia Ali dentro do IMAX Assistindo um filme Cara, é top dos top Capacidade pra 342 lugares ali Pessoas É muito legal, gente Muito top mesmo Estamos em ser um momento muito legal do dia Porque a gente já tá muito cansado Nós que é velho, não tem o mesmo pique Tem aqui, ó Filma agora 3D No IMAX Cara, essa tela é muito gigante Muito legal Tá aqui o Natan É, muito grande essa tela E nós vamos curtir agora Não pode filmar mais, lógico, né? Mas vai ser muito legal, viu? A tela é enorme A tela é maior do que o cinema O dia passa, queridos Você não vê, sabe? E aí você vai ficando quebrado, né? Porque vai pra lá, vai pra cá Nós não temos o mesmo pique, gente Top, viu? Top, top É um passeio muito legal Faircares House Sabe? Se um dia você vier à Suíça Em Luzerna Tá? Tenta olhar antes um bilhete, né? Pra você poder passear lá Você vai passar um dia muito agradável Gastando pouco E eu recomendo Pessoal, foi muito legal Muito top Esse foi o nosso dia Deixa o joinha aí pra nós Um comentário aí Muito legal E também se inscreve no canal Isso aí Tchau, tchau, pessoal Tchau Eu não gostei de nada Acho que tá bom que acabou Mesmo esse vídeo, viu? Ah, eu não sei nem Por que eu fiquei assistindo até agora, viu? Te falar, viu? Ah, pelo menos não vai valer o saco Se que eu vou ganhar Então tá bom, então Ah, vai embora você também Tá assistindo até agora pra quê, rapaz? Eu sei mesmo o que eu tô falando Vai embora daqui, rapaz Desita esse negócio aí Vai fazer uma coisa ruim Pra tua vida, rapaz Vai plantar uma coisa Vai fazer Vai estudar saco Vai fazer alguma coisa, vai Ah